Hora de conversar com Mônica Bergamo e o assunto de hoje são os governadores investigados. Soubemos pela boca de, aliás, agora também, né, alvo de busca e apreensão, deputada Carla Zambelli, que tá cheio de operação policial contra governadores que estavam represadas até agora e que agora serão liberadas. Ela disse que foi só um palpite, né, Mônica? Bom dia pra você. O que a gente sabe sobre essas investigações? Eu já tô aqui perplexa com essa... Quer dizer, a verdade é que a gente já esperava, né, que o ministro Alexandre de Moraes tava quieto, calado, ninguém sabia nada desse inquérito dele e, de repente, explodiria busca e apreensões. Quer dizer, acordamos hoje aí com mais uma operação bombástica da Polícia Federal, né, com os nomes aí que você listou todos, né, de Roberto Jefferson, ativistas bolsonaristas, enfim, acusaram de propagar fake news, ofensas, mentiras sobre as autoridades. Mas é o seguinte, Megali, tudo indica que essa era de operações policiais, da gente acordar de manhã assustado, da gente acordar de manhã perplexo, da gente ter que pular da cama às seis da manhã pra sair apurando, vai seguir. Eu apurei que novas operações, atenção, Megali, contra governadores podem ocorrer a qualquer momento. Quer dizer, agora não é Carla Zambelli falando... É um pouquinho mais de credibilidade agora. Furo da Carla Zambelli, confirmando o furo da Carla Zambelli, devem sim ocorrer. Quer dizer, há muitas investigações em curso. Quer dizer, o que eu apurei é que há quase uma dezena de governos investigados e que as operações... as operações não, as investigações estão avançadas. Então, junto com essa crise de saúde, a gente agora aparece e vai de novo, de novo, fazia tempo que a coisa estava calma, né, Megali. De novo, vamos viver uma era e uma nova crise político-judicial. Porque todas essas operações, embora elas sejam policiais, elas têm repercussões enormes na política, como a gente viu ontem com o governador Wilson Witzel. E essa operação de hoje também não vai passar batido na área política, né? Mesmo porque tem muitos políticos envolvidos, todos próximos da família do presidente Jair Bolsonaro. E os governadores adversários, por outro lado, de Bolsonaro. Eu até ouvi de um procurador agora, quer dizer, que todo governador que for atingido pode falar que está sendo perseguido, porque realmente o presidente Bolsonaro brinca com quase todos os governadores. Então vai ser difícil você achar um... Aliás, tem um, que é o do Amazonas, que está sendo investigado, e que é bolsonarista e está sendo investigado também. Portanto, vamos entrar aí nessa era de sobressaltos, além dessa crise de saúde, que ainda paralisa a economia, que vai trazer muitas consequências, a gente agora passa a viver, a entrar de novo nessa era de sobressaltos na área político-policial. É, eu ia perguntar exatamente isso, se os governadores eram aliados ou adversários políticos de Bolsonaro, mas aí eu comecei a fazer uma varredura mental aqui e encontrei quase nenhum governador que não era. Tem o Zema, mas são tão poucos, né, que é quase uma condição sine qua non para que você seja governador, hoje você é também o adversário político do presidente. Então tá aí. Agora, essa operação de hoje é muito importante, né, Megali, porque essa questão da fake news é uma questão central da democracia brasileira e isso tudo estava correndo absolutamente solto, né, uma falta de civilidade absoluta. Não sei se vocês viram ontem o vídeo da deputada Bia Kicis chamando o ministro Celso de Mello de magistrado de... Pode falar palavrão? Ué. Fala você, M. Isso é merda. Magistrado de merda, quer dizer, uma ofensa acima de qualquer nível, né, para um juiz que está conduzindo um inquérito. Puro e simplesmente, como todos os juízes, tem que fazer a condução dos inquéritos e tomando providências dos inquéritos. Então eu acho que é uma operação que tem um simbolismo muito grande aí, Megali. Esse negócio de palavrão. Uma vez eu vi um jornalista, e lá nos Estados Unidos, a coisa é séria, né, tem sete palavras que você não pode falar, assim, de forma alguma na TV. Shit, fuck, cunt, tô falando aqui porque é em inglês. Você tá no Brasil. Um sete, lá que você não pode falar. Teve uma época que pênis fazia parte dessa lista, eram oito. E aí hoje são sete, porque quando aquela Lorena Bobbitt cortou o bigolim do John Bobbitt, que era o marido dela, isso virou um caso de repercussão nacional e tava ficando ridículo chamar de membro. Aí acabaram liberando, pênis tá liberado. Aí ficaram sete. E o cara falou que ele, quando pode, fala palavrão, sim, Mônica, porque ele acha uma covardia. A gente fica falando, ah, ministro de... Epa. A gente fala ministro de... É, e nós nos livramos da consequência de falar o palavrão, mas a gente tá colocando o palavrão na cabeça da pessoa. Porque a pessoa não tá pensando em E. Ela ouve M e pensa... Entendeu? Agora, é o seguinte, é uma questão, assim, de autocensura mesmo, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu falo palavrão com amigos, em intimidade com a família, mas, assim, sabe aquela educação, não pode falar publicamente? Então você, ah, na hora que você vai falar, barra, parece que tem um negócio na tua boca que não deixa você falar. Por isso que eu passei a bola pra você. Mas eu não sou contra falar, não. É, tanta coisa pior acontecendo. O presidente da República fala palavrão. Você vê que o presidente da República, Jair Bolsonaro, naquela reunião de ministerial, falou muito palavrão. E publicamente ele não fala palavrão. Então é isso, são essas linhas aí que a gente acaba se autocontenção, né? Palavrão sim ou não, 999-592-100. É o WhatsApp da Bandeirios FM, código diário 11. Amanhã a gente conta. Um beijo, Mônica, até amanhã. Um beijo.